Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Imaging Research Pills, que é um projeto para divulgar artigos que hoje são importantes e que a gente hoje vai começar uma discussão sobre nódulos pulmonares em pacientes oncológicos. Isso é uma coisa meio pouco pensada na literatura, eu acredito ainda. Por quê, pessoal? A gente não pode usar os mesmos critérios da Sociedade de Fleisch, os critérios para rastreamento nos pacientes oncológicos. Aí a gente vai fazer uma revisão em todos os tipos de câncer, por esses nódulos que apresentam coisas diferentes em pacientes com neoplasias diferentes. Primeiro artigo que eu trago para vocês, esse artigo, um artigo muito interessante do grupo da Coreia do Sul, em que avaliou mais de 1.700 pacientes com câncer de cólon para ver o que significava e qual era a curácia diagnóstica dos nódulos detectados na tomografia. 1.743 pacientes, divididos em todos os estágios, tudo bem completo, em que avaliou quase que a totalidade das variáveis que se podiam ser mensuradas nesse nicho de pacientes. Talvez uma coisa que a gente possa discutir ou refletir um pouco mais é que, eticamente, é inviável comprovar todos os nódulos por biópsia. Então, eles faziam uma avaliação durante seis meses, eles acompanhavam esses pacientes dos seis meses, ou retrospectivamente seis meses, para ser mais exato, em que eles avaliavam se isso crescia, era metástase, se isso diminuía, podia ser metástase também, se estava estável, não seria metástase, seguindo até por seis meses esses pacientes, como tem sido descrito. A única coisa é que, como eles têm pouca incidência de doença granulomatosa, eles consideram também a hipercapitação do PET como positividade pré-plante secundário, o que pode ser discutido ou bem discutido no nosso meio. O que eles acharam? Dados muito interessantes, pessoal. Estadiamento de 0,1, exames positivos de tomografia, pessoal, nenhum era metástase. Então, o fator mais importante foi o estadiamento nesses pacientes, 0,1 versus os demais. Estadiamento 2, 3 e 4, entre eles não mudou muito, mas mesmo no estágio 4, de 112 positivos, que eles acharam nódulos, 100 eram metástases. Então, isso a gente tem que ter bem em mente. Por exemplo, um paciente com um tumor pequeno, estágio 1, múltiplos nódulos pulmonares, lembrando, implantes secundários, todos não eram metástases. Esse outro com um tumor agressivo, já com metástase ganglionária extensa, um nódulo de 3 milímetros cresceu e era uma metástase. Então, falando que o estadiamento desses pacientes é muito importante nessa avaliação. Também é importante o número de nódulos, eles viram que um odds ratio de 3,2 para mais que 10 nódulos pulmonares, importante, olhem que o estadiamento 4 foi 5,7 odds ratio. E o tamanho do nódulo também é importante, quanto maior, 5,2, o segundo maior critério é o tamanho do nódulo, acima de 1 centímetro. Isso vai aumentando, a cada centímetro que vai aumentando o nódulo, até 3 centímetros. Mostrando o que, pessoal? A maioria dos pacientes não vai ter implante secundário, mas o índice de falsos positivos que a gente vai ter depois do estágio 1 vai ser muito semelhante. Então, estágio 2, 3 e 4, a tomo tem um papel. Estágio 0 e 1, a tomo não teria um papel muito importante, nenhum foi implante secundário. Notem que o número de cânceres primários foi importante, tuberculose, baixíssima incidência, bem como se esperava. Todos os pacientes que não eram fumantes, que tiveram câncer, foram mulheres, um achado interessante também na corte deles. Em conclusão, então, pessoal, a tomografia de tórax para estadiamento 0 e 1, câncer de cólon, mesmo que o paciente tenha 10 nódulos, mesmo que os nódulos sejam um pouco maiores, a chance de se ser implante secundário é muito baixa. Estadiamento 2, 3 e 4, quanto maior o número de nódulos e quanto maior o tamanho desses nódulos, a gente vai pensar mais em implante neoplasma secundário. Agradeço a todos vocês.